Você pretende morar em Portugal e não sabe por onde começar? Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, moro aqui há mais de 5 anos e neste vídeo vou te passar 7 passos para uma mudança segura. Vem comigo! Morar em Portugal ou sair do Brasil é o sonho de muita gente e Portugal tem se destacado como um destino de escolha para muitos que buscam uma qualidade de vida mais elevada, um ambiente acolhedor e uma rica herança cultural. Eu quero explorar aqui alguns aspectos que fazem de Portugal um lugar muito atrativo para se viver, incluindo vantagens de morar no país, custo de vida, melhores cidades para você estabelecer ao chegar, requisitos necessários para a mudança, sistema de saúde, mercado de trabalho e sistema educacional. Vamos começar? Eu espero que isso seja de muita utilidade para você, que te esclareça muitas dúvidas. Então, não esquece, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, compartilha com quem precisa e deixe nos comentários as suas dúvidas ou sugestões. Vamos para o primeiro deles? Quais são as vantagens de morar em Portugal? Bom, este é mesmo um aspecto que você deve considerar efetivamente na sua tomada de decisão. Morar em Portugal oferece uma combinação única de vantagens que tornam o país um destino ideal para expatriados e para pessoas que pretendem migrar. Com o custo de vida acessível, especialmente quando a gente compara com outros países europeus, Portugal atrai muitas pessoas que buscam a qualidade de vida sem gastar uma quantia elevadíssima para isso. A segurança é um outro ponto muito forte. O país é considerado um dos mais seguros do mundo, proporcionando tranquilidade aos residentes dele. O clima ameno é um dos seus grandes atrativos. Com mais de 300 dias de sol por ano, cidades como Lisboa e Porto oferecem um ambiente até que bem agradável se a gente comparar com outros invernos. Portugal está entre os 10 países mais verdes do mundo, você sabia? As cidades possuem uma grande variedade de parques e ruas arborizadas. E é de fácil acesso aproveitar a natureza aqui, seja para caminhar, fazer trilha, montanhismo, escaladas ou simplesmente um bom piquenique em família em locais mais afastados, com árvores, cascatas e até praias marítimas e fluviais. Inclusive aqui em casa eu adoro um piquenique num parque. A gastronomia portuguesa é um capítulo à parte. Com pratos típicos como o bacalhau e os pastéis de nato, o país é um paraíso para os amantes de uma boa e farta comida. Portugal também se destaca pela sua cultura rica e diversificada. Tem um patrimônio histórico que inclui monumentos, museus e festivais muito tradicionais. E a facilidade de integração para os brasileiros é um outro ponto positivo, devido à língua portuguesa em comum e à hospitalidade do povo português. Por último, morar em Portugal e aproveitar uma combinação irresistível de qualidade de vida, beleza natural, cultura rica e acessibilidade. Vamos falar agora do custo de vida? O custo de vida em Portugal pode flutuar conforme a região que você escolher para morar, o estilo de vida que você almeja ter e também a sua composição familiar. Entretanto, de forma geral, viver em território lusitano é mais acessível do que em outras regiões da Europa. As despesas que mais influenciarão o seu orçamento são moradia, alimentação, serviços essenciais, transporte, saúde e entretenimento. É crucial levar em consideração alguns aspectos e fazer, sim, muitas contas, ter uma planilha para você ter noção do valor mensal de que vai ser a sua despesa. Esse é um ponto muito importante se você, por exemplo, for participar de alguma entrevista de trabalho. Como os salários variam bastante, você pode pensar em abordar detalhes da proposta, levando em consideração as suas despesas e evitar surpresas futuras. Cidades para morar em Portugal é um aspecto crucial, porque a cidade vai determinar o seu custo de vida. E como a sua família vai se estabelecer, está relacionado à sua renda, pois o maior custo de vida no país é a habitação. Escolher onde morar está amplamente ligado ao seu impacto financeiro. Um equívoco muito comum das pessoas é considerar apenas o valor da reserva financeira para essa decisão. A definição precisa ser feita especialmente com base na sua fonte geradora de renda em Portugal e no tempo que levará para isso se concretizar. Outro ponto importante a levar em consideração na escolha do local de moradia é o estilo de vida. Porque você tem que pontuar o que você gosta de fazer, se o clima te influencia ou se pode influenciar na sua adaptação, se você tem necessidade da efervescência dos grandes centros urbanos, ou se você prefere o sossego das cidades menores, ou se você quer viver no litoral, ou se você prefere praias. Os grandes centros, os mais urbanos, eles estão mais saturados. Por quê? Porque muitos procuram essas regiões pela oferta de emprego. Mas nem sempre vale a pena, porque as cidades menores têm um custo de vida também menor, inclusive com a moradia, então por isso tem que ter atenção a isso. E também pode ter oferta de trabalho, porque também tem menos mão de obra. A escolha de onde morar é das decisões mais importantes que você vai ter que tomar. E você conhece as regiões de Portugal? A gente tem aqui nesse vídeo, onde eu explico todas as regiões do país. Lisboa, que é a maior cidade, está do centro para o sul. O Porto, que é a segunda maior cidade, está no norte. E o sul de Portugal, que tem um clima mais quente, por isso é mais turístico. Mas vale a pena conhecer, porque é lindíssimo. Caso você não tenha ninguém em Portugal pra te ajudar a escolher, não tem um amigo, um parente, não consegue vir pra cá sondar todos os territórios, você pode fazer muitas pesquisas na internet. Hoje tem pessoas de muitos lugares, com diversos vídeos gravados, e também pode optar por uma assessoria migratória. Que além de mostrar as opções interessantes e com dados atualizados, a assessoria resolve junto com você a parte burocrática. Do aluguel de um imóvel, de um contrato de aluguel, da parte do visto, da parte documental, enfim, tem várias vantagens. Requisitos para morar em Portugal. Vamos falar disso agora? O planejamento migratório exige uma boa dose de paciência com a burocracia. Por isso, leia muito, busque muita informação sobre como vir morar, veja o visto ideal pra você. Vamos evitar frustrações futuras. O governo português, agora neste mês de junho de 2024, publicou novas medidas para a imigração em Portugal. Isso não se restringe apenas a brasileiros, ok? Se restringe a qualquer pessoa que deseja vir morar em Portugal, e que não seja um cidadão português, nem um cidadão da União Europeia. Então, você pode ver medidas muito recentes nas minhas redes sociais. Então, você me acompanha lá no arroba Edilene Igualberto? Sim, eu estou em outras redes, e talvez você consiga mais rapidamente ter acesso a mim, a minha equipe e a informações mais atualizadas do que aqui no canal. Então, veja as opções que existem pra você vir. Escolha o visto que melhor se adequa ao seu caso e ao seu perfil. A legalização é um dos passos mais importantes, pois vai guiar toda a sua trajetória de preparação pra vir morar aqui. Bom, eu vou deixar listado as principais formas de legalização. Ou, você tem dupla nacionalidade com a portuguesa ou com outros países da União Europeia. Você pode vir morar em Portugal a trabalho. Você pode vir para estudar. Você também pode vir como nômade digital. Você pode vir como aposentado religioso ou um titular de renda passiva. E também é possível agregar a sua família ao seu visto, através do visto de acompanhamento familiar, ou através do reagrupamento familiar, que é mais comum fazer aqui. E a gente tem esse vídeo que fala sobre a diferença de cada um. Então, caso você pretenda vir com a sua família, você ainda vai ouvir falar muito de acompanhamento e reagrupamento familiar. E agora vamos para o sistema de saúde português. Então, aqui tem o Serviço Nacional de Saúde, que é o SNS. Um conjunto de organizações e serviços subordinados ao Ministério da Saúde, cujo objetivo é assegurar que todos os cidadãos tenham acesso aos cuidados de saúde dentro dos limites dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros disponíveis. Os cidadãos portugueses recebem automaticamente o número nacional de utente ao solicitar o cartão de cidadão, que é como se fosse o RG brasileiro, o BI de muitos países. Esse número costuma aparecer no verso do cartão. Para os estrangeiros, o número é atribuído quando já tem autorização de residência indo numa unidade de saúde pública, num hospital, quando o estrangeiro já possui a residência aqui. No caso dos brasileiros, a gente também fala disso acerca do PB4 e também tem vídeo aqui no canal falando do PB4 e da saúde. E o mercado de trabalho em Portugal? É importante que você sonde a sua área de atuação quando estiver pensando em mudar. Existem várias maneiras de você conseguir emprego. Uma delas é se candidatar ainda enquanto estiver fora de Portugal, enquanto ainda estiver no Brasil. Mas se você vem com visto, por exemplo, de procura de trabalho, é bom estudar bastante o mercado. Bom, eu vou deixar o link do nosso blog na descrição do vídeo, porque lá tem muitas dicas, eu tenho muitos textos sobre agências de emprego. Vale a pena você conhecer quando terminar de assistir esse vídeo. As áreas de atuação que possuem maiores oportunidades de colocação no mercado de trabalho português atualmente são tecnologia da informação, saúde, recursos humanos, marketing, engenharia, contabilidade e finanças, telecomunicações e logística. E a educação em Portugal? O sistema educacional em Portugal é em grande parte público. A maior parte da população põe os filhos em escolas públicas. E uma criança estrangeira pode ser matriculada facilmente em uma escola do governo. Só é preciso ter atenção às datas de matrícula e organizar a chegada sem que a criança seja penalizada em ficar sem estudar por algum tempo, porque o período é completamente diferente e a gente tem vídeo aqui falando sobre todos os anos escolares e matrícula escolar. Existem também escolas particulares, ok? São chamados de colégios, são privados e, em geral, tem um custo bastante alto relacionado ao custo de vida português e tem pouca oferta. O programa de educação é o mesmo para o público e o privado. Inclusive, as horas obrigatórias semanais são iguais. A carga horária obrigatória do estudante é de 25 a 30 horas semanais. Apesar de cada escola poder adotar um horário de aula específico, o mais comum até o quarto ano, que são as crianças que têm, em média, até 10 anos, é iniciar a aula às 9 da manhã e terminar às 15, 30 ou 17, com intervalos para lanches manhã, tarde e um almoço na própria escola. Quem está vindo morar em Portugal e tem filhos, crianças ou adolescentes, precisa estar atento ao calendário escolar, quando começam os períodos de matrícula nas escolas públicas e a matrícula infantil em Portugal, neste período, ajuda a garantir uma vaga na escola, principalmente se houver uma preferência por alguma escola, ok? Em geral, começa em maio e vai por ciclo de estudo, pré-escola, ensino básico, ensino secundário. Começa em abril, maio e costuma ir até julho. Já pensou que é alívio chegar com seu filho já matriculado? Então conheça a minha assessoria para matrícula escolar infantil e juvenil. Os links de contato com a assessoria estão na descrição do vídeo. Já consegue começar a planejar sua vida para cá com estes itens tão importantes que eu abordei? Aqui no canal você encontra muitas mais informações e no meu blog morandoemportugal.com.br tem ainda muito mais informação e textos sobre a vinda e a vida aqui neste país. E se este vídeo te ajudou, já curte e compartilha com quem precisa. E se ainda tem dúvidas, deixe no comentário. Se não está inscrito, já se inscreve. Temos vídeos novos todas as semanas aqui no canal. Eu sou Edilene Valberto, advogada, assessora migratória em Portugal. Um grande abraço, te encontro no próximo vídeo.